O tema deles é um divórcio à maneira. O autor foi o Rui Pereira, que também escreveu algumas cantigas, junto com o José Fernandes. A música é de Ivandro Machado, tem 37 elementos. Desses 37, 4 são do Cabo da Praia. Portanto, a Míriam, a Soraya, o João Paulo e a Mariana. Para eles, uma grande salva de palmas. Aplausos 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 You know, olhem essa aí, que leva ao convite desse sonho. Uma arma lá de comida aí. Essa senhora não é lá de festa para o nosso casamento? Agora eu construí com o senhor, mas é bom! Tu convidas como chamás algum, olha que isto não vai para a salida do outro homem, é que vai ser o segundo ataque. O outro sou eu, indui-a, ou ela como acha. Vamos, mas é o que cuidar, que os convidados são negados, para ver se a gente vai chapar. Você não se põe. Essa senhora não vai para confeder, só ela faz o caminho da gente se casar, e leva a mala cheia deles para cá. O quanto gostaste de se casar, confeder... Boa noite, a gente queria só chamar aqui à frente o pessoal focado da praia que vai na dança, e pedir mais uma salva de palmas para eles. Aplausos 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 Se inscreva. 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 Vou abrir neste momento os meus versos a todos vocês. No grande acontentamento em vos cantar mais esta vez. No mais alto pensamento cheio de fé e esperança. O mundo interpresento os cumprimentos da nossa dança. Viemos com amizade e nossa alma sentimental. E incluídos para a saudade deste tão belo e grande festival. Pois é que sois alegria nos dias que correm de carnaval. Que já saudades sentia de todo este doce pessoal. Se inscreva. 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 Entre o Leonor e o marido Sebastião Estão todas convidados Os que estão à minha beira E terão que vir muito bem Apresentados para assistir a um divórcio à Madeira Há testemunhos, dependentes, dependentes A polícia, o que é mal, tem uma vida complicada Eu vivo a cheia, o motor principal e todo o amor A ciência e companhia de pensada Há testemunhos, dependentes, dependentes A polícia, o que é mal, tem uma vida complicada Eu vivo a cheia, o motor principal e todo o amor A ciência e companhia, o que é mal, tem uma vida descansada Há uma testemunhos, oh Leonor, isto são horas de ir a cara ao rato Claro que só, é pá, tu és uma cheta Ele lá estás, muito outra vez Já vá Eu já vá Quem será-se ao outro? Olha o bastião E ali não Já não faz o favor Oh senhor padre Oh senhor padre, a gente vai-se depreciar Nosso casamento de Napoli e mais avante Que estaríamos por ser sopado a celebrar Eu, este há tão importante Viemos fazer este convite E consigo ficamos a contar Mas por favor, o seu na leve apetite É que dessa vez não há jantar Mas vocês vão-me depreciar Vejo que ando os dois em braço Confesso que na altura de vos casar Só para mim, e cheguei a pensar Olha que bom, só vou sujear uma casa Mas enfim, quem diria Fejo que me enganem redondamente Mas a moda agora, a nossa freguesia É casarem-se no Dúlia E separarem-se no Tafreiro Sinceramente, eu nunca concordei Com o casamento que Deus me deu E com ele e nunca me deitei Pois chegava sempre um puerto que eu Calde-se, quer essa boca para aí? Sim, fiz Fiz muito bom Se tu vais-se a esperar de ti Nunca havia nada para ninguém Vamos lá acalmar E respeitar a minha pessoa Por aquilo que eu estou a apreciar O melhor mesmo será a apreciar Esse casamento já me enganou E a mim? Começou-me a enzoar logo no meio-dia Eu me tias todas as noites na cidade a zoar Nem se lembrava que me enxistia Eu ia para a sociedade a esgoar Olha que nunca vi uma peste que me tuve Mas quando vinha-me a deitar Tu veravas-me sempre o cu Bom, se o senhor ia para a sociedade Como aqui já exprimido Estava a vigir as suas responsabilidades Que um dia há-se muito Afinal, onde estava a sua mão? Cássio tem esses metendores Diga-me cá Casaste-se que o Leonor Ou foi que há uma mesa de dom-não? Ó seu padre Ela é que é uma desvareada Tinha que ser tudo como ela queria Ó Sebastião No que ouviste dizer Que vá cá a petada Ou dá a cusse ao Gui-dundulha? Nós já temos de decidir E não vamos voltar atrás Quero-se o nosso beijo de judio E quem se parava desse me pede? Se querem, eu vou resolver O vosso caso é de modo Já vi que não há nada a fazer Vou começar a tratar isto agora Se isto o casal deseja Não vejo nada de mal Mas é que respeito Querem diferenciar-se na igreja Isto costuma ser em tribunal Os convidados foram ao nosso casamento Não foram testemunhas na hora de casar Foram, pois por dever neste momento Devem assistir ao que se vai passar É este o nosso pensamento Se foi na igreja que começou o casamento Pois é lá que deve-lhe acabar Vá ser um momento muito atrativo Isto deve ser-te o espanto que a gente fez Por momentos as beatas Fiquem com o majo metuí Dar ali o majo moi Fiquem com o majo metuí Fiquem com o majo Fiquem com o majo metuí Fiquem com o majo metuí Ouça, estava a ver que nunca mais chegava Só quem anda que sabe como é E estava a ver que nunca mais nos calçava Já tem esses pés em Juacholet Infelizmente foi um idião Quem havia de imaginar Casagem-nos quer um ano E já vamos parar O nosso casamento foi um drama Mas mesmo assim a tinha sobrevivido Se tu não o teres tanto de gajo na cama Nada disto tinha acontecido E cá tinhas minhas razões O do melhor era a tua companhia Se tens cumprido com as tuas obrigações Nada disto acontecia Além disto A minha mãe foi muito culpada Do que estar a dar hoje em dia Ela andava sempre semeada Que havia de casar para essa freguesia Ela que a sua conversa e brasa E que a sua ideia me gosta Sempre semeu que havia de ter uma casa Caso bem no arraial a festa Casaste-te comigo Que foi porque tinha uma casa que fica no arraial Tua mãe sempre foi uma mosquinha E tu és uma coisa igual E te pá Aquele malagradecido Vinha sempre para os teus sem dinheiro E andava sempre bem perdido Com aquilo que pagava As bolas vindo cheio A tua conversa deixa-me a morte Antes te vais ficar ao solteiro Ora Vamos abrir a porta E para a dizer-te não estás de dinheiro Ora mamãe, por favor Olha bem que vinho de carvinho Sei que tinha saudades minhas Mas creme, tu estás tão magrinho Que pareces um drink as pinhas Ah contadinho Contadinho Bebe a mamãe A mamãe vai salvar-te pior Tu? Tu nunca pareceste bem Tu também já pareceste melhor Ah meu rico filho O pai sabe o que é que tu andas a passar Por causa desta cabela Homem Tu trata-te mas a jato Deciado que tu nunca havias a ter casado com ela Eis é que sou um pai querido Tão pena senhor marciado Tu nunca tens percebido que não passas num palmo lá Olha lá Desde já te quero avisar O meu marido nunca foi um palmo andado Curte-a-lhe 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 Ou tem tanto medo de te ladrar Mal começas a falar Ou fica todo enervado Oh sua mosquinha Eu deteste os modos teus És aquilo que sempre imaginei Mas em minha casa graças a Deus fui eu sempre que mandei Eis é que só meu casal arrigou Que sabe levar uma vida bela Em casa mandei o senhor E do senhor mandei ela É querido isso Tu sempre gostaste de meter o bodejo Mas das tuas conversas ninguém cai Ora Queres o conselho Vai ali ver-te ao espelho Vê lá a sesspa chique de ter paz Pelo teu ar pouco ao fogo Pela tua falta a maldade Que há para mim fomos defeitos Não anota pa하 a vana sociedade Casa chegada advertisements 찍ados na frente à frente Dedo Estado diverse Dedo Đedo Cilíb 我們 particle Eu nem vou-se acertar, que a nossa filha se vai acreciar a ficar sem marido naquela ideia. Aquele nosso genro de gente. E tu bem sabes que aquele casamento foi bem contra a minha vontade. Alô, o rapaz parecia uma pessoa tanto ansiada, agora quem aqui há de dinheiro? Pois parecia. Então agora fica calada, que a nossa filha é depreciada. Há de se voltar a casar? Pode ser que o divórcio seja cancelado. É tempo de evitar esta dor tão dolorida. Ó Maria, tu nunca ouviste dizer que pau cambado nunca mais entrou o resto da vida. E eu? E eu que falei tanto mal da filha de Emilu, que se parou e veio para casa de espor? Pois se tivesse metido ali igual no cu, tinhas arrematado muito moacos. Que o nosso genro, que o nosso genro e sempre piquetei. Amava sempre de calças justas. Ai, tanto que trabalhei para ele mamar às minhas custas. E quando eu vinha postões para aqui, em cá nunca vi um gajo como aquele. Eu vinha sempre até cair. E eu, a que pagava as cervejas dele. Os mil e vocês são todos iguais. Vamos bater ali à boa. É o cabelo! Faça, por favor. E a sogra está boazinha. Amava também. Todas não andam lá muito boas. Boa! Ai, você viu a esperança? Da maneira que as coisas ficaram. Diz-me, Sebastião. Tu e a Eleonor, vocês já se amanharam? A sua filha tem uns bofos muito mal criados. Discutimos a toda hora. Mas os são já a casar desamanhados. Como é que eles se vão amanhar agora? Nada me dou, infelizmente. E agora nada a fazer. Eu, por mim, até estou bem contente que este divórcio vai acontecer. Vocês já haviam de pensar. Com calmo e compreensão, vocês vão mesmo me separar sem pedir a nossa opinião. Não há nada a dar opiniões. A gente é que sabe o que é que aconteceu. É Eleonor que toma as decisões. E quando ela não está, quem manda sou eu. Papá! Minha filha! Eu quero viver contigo a vida inteira. Não queres-te banal na minha beira. Estou-te a pedir. Papá que a tua amada. Mamãe! Minha filha! Eu quero viver de novo em vossa casa. Tenho liberdade para bater a asa e poder curtir. Assim fosses uma esposa bela. Como cantas essa canção? Cadê? Só me parece uma joão à cadela, a cantar debaixo de um peão. E o pai e a mãe ainda estão a apelar doido. A quem é que a tola da filha havia de sair. Ainda bem que se acontecia. Pare com essas discussões arrogantes. Vamos pensar em coisas mais importantes que ainda temos igreja para enfeitar. O meu vestido vou passar para levar novo ao altar contigo, Bastião. Vou fazer o que o meu coração deseja. E, tio, vê se abaças a cabeça quando entrares na igreja, para não deitares ao bom santo no céu. Música 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 Vamos a ir lá para o Senhor Bóns 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 Está bom, está bom porque está na boa. Está bom? Está bom, senhor. Senhor Ratão, hoje o programa é isso. Está mal? Ah, está bom. Está bom? Está bom, senhor. Obrigado. Se o padre agora que se retira, esta foto é intonida. Defendido. Vou de cama. É o primeiro cara na frente da minha veste. Isso é rio? Está bom, está bom porque está na boa. Parece um cara de sangue. Calma, filha. Olha lá. Postião, pareces uma fé. Estás nervoso que até mato não. Oh, seu padre, ele tem três gatos na cidade à minha espera, mas com um gilodonel. Passe-se. Olha-me para aquela descarada. Os pequenos. Ah, bom noite. Ah, sagra. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos para um divórcio celebrar. Parante parentes amigos queridos, a celebração vai começar. Sebastião. Sebastião, em nome do rancor e de uma esperança sem saída, prometo-te judiar Leonor para o resto da tua vida. Eu, Sebastião Machado, filho aqui da Dona Azulmira, e se me apanhar depreciado ainda me parece que é mentira. Eu prometo que vou odiá-la com toda a minha esganação. Eu prometo que vou testá-la enquanto me chamar Sebastião. Eu prometo-lhe todo o meu rancor. E nem para ela quero olhar. Se um dia a viste debaixo de um trator dava uma dúzia de canas ao ar. Falei... Falei... Falei ao pai. Falei. Falei. Falei... Anda, bom amor. Eu Leonor dos esperanças no hino de São Salvador, Bom São... Devolvo desta aliança o que me provo do meu rancor. Domei-te ao diário com toda a minha amavadez, até o diário levar da minha vida de uma vez. Se alguém tem algo a dizer, que impeça este vós de ir à frente, esta é hora de o fazer, ou então cala-se eternamente. Acho que vê-lhe por parte do rancor, a desconfiança e a gratidão, e dá-lhe uma chance ao morro que diz isto, vosso professor. Calma, meu amigo, calma, estamos em casa de Deus, com a autoridade que foi concedida, se o casal assim quer, declaro-vos para o resto da vida, eis-marido e eis-mulher. Bem, beijos nela, não maja, agora só na mão. Neste muito de emoção, o boquê vou atrar. Quem ficar com a mão a mão será a próxima a deficiar. O boquê veio aqui parar, porque tinha que ir em algum lado, mas eu não faço ideias de me separar, o meu marido por mim é muito amar. Não é o que ele dizia, quando estava bêbado perdido, e ele quando uma mulher via, o amor por si ficava esquecido, ainda há coisa dos anos e tal, sábado sim, sábado não, eu lia ao bate-papo de Jogualdar larga já. Ai, não! Ai, não! Olha-se expulso! Onde é que ele ia? Para o bate-papo, ele dava-se para com uma tal deslieta e de vez em quando dizia a ela que tu és uma bicha preta bem e mal criada nem outra dela. Bicha preta! Ah, grancice malvado! Agora vejo que ele tem razão. Por isso sábado sim, sábado não, chegavas a casa muito cansado. Isto não é coisa que se faça. Eu que sempre fui uma mulher de bem. Oh, senhor padre! Ah, é! Já que estás com a mão na massa, eu quero negociar tão bem. De fora andavas armado em Garanhão, mas em casa nunca queria nada. Se não fosse mesmo Sebastião, tu andava sempre desconsolado. Ah, garoto! O que é que está disto aí? Oh, meu coração! Já não percebo nada disso. Oh, filho. Oh, hoje não há mais de vossos para ninguém. Senhor, já viste que mundo, que forma que vai? Tal mãe, tal filho, tal mãe, tal gelo e tal paz. O amor, o amor, Ana na lama, que é trevido estes filhos teus, mas no meio de tanto drama, enquanto não dormirem todos na mesma cama, ainda é dar graças a Deus. Amém! 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 Em que toda a gente se ama É para se calhar e sem ninguém na polícia Eles dormirão nos quatro na mesma cama Há uma cidade de subsistência e direitos E amigas de cada um de uma vida comentada Seu dinheiro é cheio de conforto e de foguetes Alimentadores, nacional e companhia de discussão Há uma cidade de subsistência e direitos E amigas de cada um de uma vida comentada Seu dinheiro é cheio de conforto e de foguetes Alimentadores, nacional e companhia de discussão Com a moça despedida e em nome de Deus minha vida Adeus povo aventureiro que espalha no mundo inteiro toda a tradição esquecida Deus o destino nos traça mostrando o valor da nossa graça Que o carnaval para todos seja como a mãe que nos beija e o pai que nos abraça Adeus belo paraíso que sempre teve o que é preciso A todos dá o que tem e para o carnaval que vai vos dará outro sorriso Adeus gente portuguesa que és alegre por natureza Homens de pau a saudade e cada um de uma goza para matar nossa tristeza A dança que aqui termina impede a Deus graça divina A glória destes dias nos tempos alegre por natureza Com a sua amizade para a feliz e para a mocidade Com a vossa companhia e para a luz com alegria vamos ter o seu contato A minha igreja a passar todo momento o mundo pedia a passar Fazendo o sinal da cruz pedia Jesus para sempre me amar Minha fé não é pequena por isso peço a uma assocena Que é a minha padroeira que graça a vida inteira e a senhora matina Peço à Virgem Maria no passar do nosso dia a dia Que a vida seja um encanto e não haja um pranto para ver a alegria Chora a criança ao nascer, chora o velhinho antes de morrer Nesta vida tudo chora e nós vamos embora que assim tem de ser A dança que aqui termina impede a Deus graça divina A glória destes dias nos tempos alegre por natureza E nos faz o seu contato Com a sua amizade para a feliz e para a multidade Com a vossa companhia e para a luz com alegria vamos ter o seu contato Para vossas banhas sejam, três com os jovalhos que nos beijam Na hora do meio-dia vos dê a Virgem Maria graças aonde que nos estejam Nas tardes, fornas e calvas, Cristo dê fé às nossas alas E à noite sem receio nos depar o céu cheio o calor das nossas mãos Se a saudade apertar até me podes vir visitar Vais conhecer minha aldeia de criança cheia connosco jantar Vais ver as casas branquinhas ao povo que sempre me acarinhas Ver matas e arvoredos, descobrir segredos das nossas fontinhas A dança que aqui termina impede a Deus graça divina A glória destes dias nos tempos alegria e que o Pai nos impida Com a sua amizade para a feliz e para a luz com alegria Com a nossa companhia estamos com alegria e que o Pai nos impida Com a nossa companhia estamos com alegria e que o Pai nos impida A dança que aqui termina impede a Deus graça divina A glória destes dias nos tempos alegria e que o Pai nos impida Com a sua amizade para a feliz e para a mochilada Com a nossa companhia estamos com alegria e que o Pai nos impida Com a nossa companhia estamos com alegria e que o Pai nos impida Amém. 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 O assunto deles é sem assunto. É da autoria de grupo. A música também é de grupo. E tem 53 elementos. Portanto, um grande aplauso para eles. Para tocar um bocadinho a cada um. Tem que ser grande. Boa noite, ilustre povo. Desta linda Ilha Terceira. O pessoal voltou de novo. Por isso fizemos esta brincadeira. Que vamos apresentar agora. Espero que queiram compreender. Como foi feito à última da hora. Melhor não podíamos fazer. Isto foi pensar e escrever. Para brincar nestes momentos. Agora vocês vão ver. São os gatos fedorentes. O carnaval assim se passa. Quando há muita miséria. Isto não tem muita graça. Mas foi feito de livre vontade. Isto foi uma ilusão. Que criámos em comum. E se prestarem bem atenção. Não temos assunto nenhum. E mais não adiantarei. Para muito não vos passar. E eu já que aqui cheguei. Quero continuar. Eu também ensaiei. Estou aqui é para falar. Representamos sem instrumentos. As nossas quadras baratas. Passamos vários contratempos. Em ocasiões bem certas. Só temos três gatos fedorentes. Porque o outro fugiu com as gatas. A gente escreveu este assunto. Para que isto assim seja. A gente não escreveu muito. Que a nossa cabeça já não deixa. E o dinheiro que era para o assunto. Tem gente que gastámos toda em cerveja. Isto é um gosto natural. Com ideias passageiras. Sem a intenção em fazer mal. E sem dizer as neiras. Quando acabar o carnaval. Isto são duas verdadeiras. Deixa-me ficar. Somos amigos do coração. E a ninguém apontamos facas. Temos sempre a preocupação. Nas tabernas. Ou nas tascas. Dei comer o camarão. E deixar para trás as cascas. Uma notícia queremos dar. A toda a Ilha Terceira. A atenção que eram prestar. Porque já não é brincadeira. É que Lisboa ou Dakar. Vai passar no cabo da praia. Nós fazemos publicidade. Por isso nossa mente velira. Temos alguma qualidade. Várias questões em mira. Vocês sabem que isto não é verdade. Mas também podemos dizer uma mentira. Aonde o carnaval mora. Vê-se o povo sempre contente. Por brincar ninguém nos ignora a este nosso pensamento. E a partir de agora fazemos assuntos para toda a gente. A nossa amizade se assemelha com a nossa simpatia. Estamos virados da telha. É próprio deste dia. E agora vamos lá à Adela. Os três para outra freguesia. Não temos o jeito preciso para divertir este pessoal. Só viemos dar um sorriso à festa de carnaval. Dar a despedida nos pertence a esta palteia cordial. E desejar ao povo terceirense um feliz carnaval. É dez amigos meus desta ou de outra freguesia. E que a santa graça de Deus fique em vossa companhia. Quem o nosso assunto quiser copiar. E se disso for capaz. Basta sabermos ficar o que ele está escrito aqui atrás. A todos agradecemos a vossa boa atenção. E na Casa da Rebeca ficaremos à vossa disposição. Ainda são vossa e fossa. E na Casa da Reboa. E na Casa da Reboa. Amém. 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 Um desses elementos é aqui do Cabo da Praia. É o Helberto Neves, mais conhecido por Olho Azul. Uma grande salva de palmas para eles. Oh, que vida esta a minha, tenho que acordar logo manhãzinha, agarrado a este fogão. Ah, são coisas que o consome, mas o meu Joaquim é um homem, na vida nada lhe dá pensão. É um homem que não trabalha, diz que o trabalho lhe deixa agnear. O que ele gosta mesmo de fazer é canalha, para isso nunca está cansado. Na altura em que me casei, nunca imaginei esse xeris, como também nunca imaginei descer mais de seis filhos. Belmiro, essas papas estão para demorar-lhe. Os pequenos estão andando para almoçar-lhe, já falta dez para meio-dia. Ainda por cima só atrapalhas. Ora, se tivesse feito menos canalha, nada disso acontecia. Tu não achas sempre tente, para diz-lhe a tu que és piado. Se Deus deu as cruzas à gente, é pecado não as usar-lhe. Chama-me, mas os pequenos, anda lá. E deixa de conversas tontas. Meninos, venham cá, que as papas estão quase prontas. Mas antes da mãe votarem, as papas em cima da mesa, vamos todos de quarto, uma moda para espantar o trabalho e a destino. Vamos que isto dê. Vamos embora, vamos embora. As papas estão a arrefecírio. Ela faz papas mesmo sem garrafa de gás. Apo, poha, aje Habercia, poca, 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 poca! Pau, parabéns! Apoca, poca, poca! Apoca, poca! Apoca, poca, poca! Amém. 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 Minha terra, cheira o mar, mas me salto no sabor, que irradia a tua cor no meu sonhar. Qual a vertência de laço foste pintada, pães do sangue a bravura da torada, ao terceira por Jesus, abençoada. Amém. 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 Poder partilhar a vossa alegria e oferecê-lo a nossa companhia e unha visa de passar mais este dia. Com este sol em conjunto Os acordos vão mudar Para outra moda cantar A do assunto Continuando a nossa atuação Faz do momento a nossa satisfação Tentando a brilhantar Este será Tentando a brilhantar Nosso assunto vai entrar Tal como ou em outros anos Vamos apresentar Os bebés alentejanos Os bebés alentejanos Vamos apresentar Tal como ou em outros anos Nosso assunto vai entrar Os bebés alentejanos Uma mãe a labutarem E um pai que passa os anos A ver o trabalho passarem Um pai bem apresentado Que até gosta de cantarem Mas que já nasceu cansado E com medo de trabalharem Hoje há papas outra vez Já desculpe o cheiro do nariz Não tenho outra coisa para dar a vocês Como e dão-se felizes Ah, meus irmãos Mas papas até que não é ruim E até faz bem à gente Mas papas, minha mãe, dia sim, dia sim E a garra já não vês papas à minha frente Se o teu pai trabalhasse Talvez a mãe arranjasse Uns tefinhos Uns turismos Ou uns camarões com água Mas só que o teu pai Deus nos deu à gente Já nasceu com muita raiva de trovar Ah pai Mas porque é que o pai não vai trabalhar Para não vires a mãe tanta queixa Ah filho O pai até gosta muito de trabalhar Mas o pior é É que o tempo não deixa Olha Ontem Estava a chover Como podem compreender A terra estava a cair uma lama cega Hoje Estava um sol de rachar Mas quem é que pôde trabalhar Com calor desta maneira? Olha A tua pai que trabalha de noite E dura-me de dia Não acho-me ideia bestial Pois isso até eu queria Mas dizem que é bocado mortal Na altura em que Jesus andou a pregar Ele cansou-se de explicar Para quem quis ouvir Que quem quisesse o céu alcançar Tinha que usar as notas para descansar E os dias para dormir Eu vou-vos dar um exemplo real Daquilo que o pai se está a referir Vocês nunca viram no telejornal Alguns senhores de governo regional Nas assembleias a dormir Sim, 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 meu pai Estou lembrado do... Eu também estou lembrado, meu pai Lá vês-o quanto a pressão do reputado a sonar Pois é, meu filho Que a vontade deste faça A única diferença que pode existir É que o pai dorme de graça E aqueles são pagos para dormir Meninos, agora de pé E muita atenção Já sabem o que é que temos que fazer Enquanto as papas já refecem Vamos rezar a nossa abração Está bem, mas... Está bem, mas... Jequim, Jequim Tu não te levantas nem nada Ó, Belmiro E tu tanto cansado Como a parte que eu vou rezar É a parte cantada Dá-me mais jeito de fazê-la sentado Agradecemos ao Pai Nosso A refeição que eu nos dá a gente Me deixe que já na bolsa Ver papas à minha frente Senhor Pai da Humanidade Em oração te vou pedir Nunca me tires a vontade De descansar e de dormir É na vida a cara a nada Mas de mim tem compaixão Faz-me desaparecer a inchada E parte no cabo do avião Senhor, que tudo me faz Para bem dos nossos ideais Mas não me deis mais rapaz Porque eu já não aguento mais Se isso assim continuar O mau caminho a gente vai A única maneira de disparar É pegar uma moto ao serre e cortar É punguinha, meu pai É punguinha, meu pai É punguinha, meu pai Em vez ao ente de anos Uma banha lá no pai E um pai que passa os anos A ver o trabalho passar Um pai bem apresentado Que até gosta de cantar Mas quem já nasceu cansado, tem com medo de trabalharem. Jaquim, são horas de acordar. Tu dormes a vida inteira. Péu, mira! Quantas vezes aqui tenho que dizer para não me interromperes que ainda estou a trabalhar com gritos dessa maneira. Jaquim, já arranjei casa para trabalhar. O dinheiro já não está a chegar. Estamos metidos em saritos. Tiveste uma ideia genial! Então, sendo assim, tu vais trabalhar. Eu fico em casa para dar educação aos nossos filhos. Mas o que é que lhes podes ensinar, se tu nada sabes fazer? Péu, mira! O que é que tu estás a ensinar? Olha lá! O bom deitar, o bom dormir e o bom acordar têm muito que aprender. Por exemplo, a pessoa que dorme de lado passa à noite agonjado e de manhã acorda cheio de tonturas. A pessoa que dorme de papo para o ar passa à noite a ressonar e quando de manhã está cheio de seguras. Bem, embora custa admitir, eu estou a ver que até para dormir ele tem a sua obsessão. Claro! É até a pessoa que dorme de pôr para o ar. Ou dá um peito sem esperar e põe-lhe a casa no chão. Pronto! Pronto! Embora não estejas cansado, mas tenho-te uma coisa a pedir. Não o ensine-te só a dormir, ensina-os também a trabalhar. Olha, eu escuto um dia de frango e vou ensiná-los a semear fagil. Vão aprender e são bem-nos. Pronto, então vou trabalhar. Ah, não te esqueças de me dar as fraldas aos pequenos. Também vou-me dar a fraldas, rapazes! Ai, que convido! Não te esqueças! Ih, meu pai! Então vamos começar aí? Espera aí, meu pai! Espera! Já fui buscar e fui ao palheiro! Repara aí, quem quer dizer primeiro de que lado é que o vento está a esperar? Pai! Espera! Espera! Oh pai! A enxada já está aqui! Isto era a enxada do meu avô! Desaparece com isto daqui! Isto foi a pior coisa que o homem inventou! Oh pai! Isto faz-me cá uma confusão que é cá não apercebo nada! A gente para semear esse raio desse fajol a gente precisamos de uma enxada! Desfazes-te de uma vez! Desta grande maldição! O pai é que vai ensinar a vocês como é que semeia fajão! Vá! 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 Então vamos começar! Talvez para aqui! Então fiquês aqui! Eu aqui! E o mágicozinho fica aqui! Está bem! Está bem! Agora! Pegas neste montinho de fajão! Pá! Passas ao teu irmão José! O José passa ao João! E o João passa ao André! Pá! Pá! Mas isto assim é bestial! E agora o que é que falta a fazer? Que ainda o fajão para o meio de quintal aquele que põe já de nascer! Pá! 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 E que o rapaz dito da máquina de lavar, que ele já sei que falta lavar! Têm excelentes anos, o meu mar já não cai, e o pai que nós ousamos, a ver o trabalho vai sair. Se o pai vai apresentá-lo, também gosta de cantar, pois que já não sou cansado de comigo me trabalhare. O que é que a gente vai fazer? Ah, meus filhos, o pai teve uma ideia genial. Se a gente... Se a gente fizesse um grupo coral e uma coisa assim em conjunto, para além de ser uma ideia profeira, era a única maneira de a gente ganhar dias sem se cansar muito. E a mãe também vai cantar e ela tem uma voz bela. Ah, tua mãe continua a trabalhar e o serviço é mais leve para ela. Oh pai, então vamos experimentar? Vamos, é primeiro aqui, vamos embora. Oh pai! Eu também tenho a fraude à voz de me dar. Ai, tu está gato! Olha lá, a gente agora vai ensaiar. Tua mãe vai te mudar a fraude à coisa de chegar que ela está menos cansada com o pai. Ah, então eu vou ficar a cagar. Ficas com essa merda empastada aí, mas isso agora não vai estar nada daquilo. Está pronto para começar a cantar aí? Então eu vou começar a cantar aí. Eu vi uma nota voar e num lindo dia de verão, pedi um vento para soprá-la, para ela vir na minha direção. Mas o pai não se levantou, porque já nasceu cansado, Então o vento levou a nota para o outro lado. Subi um limoeiro um dia para apanhar um limão, desequilibrei-me de repente, encavei os cornos no chão. Mas que azar foi o seu, se o limão tivesse caído, Meu pai não tinha partido os cornos que Deus lhe deu. Ah, meu pai! É mais uma fralda para mudar, não é? Ah, meu pai! Ah, este meu irmão é um todo de azeite, mas é o que azeite não faz farinha. Ah, não, se quiser mamar leite vai arranjar uma cabrinha. Ah, este envelope estava ali metido. O que será isto? Ah, deixa o pai passar aqui a sua vista. Ah! Isto é um cheque do rendimento mínimo garantido. Abençoado seja o dedo socialista. Jaquim, Jaquim, que conta estás para aí a fazer? Pensei que estivesse a dormir. Ah, Belmira, tu nem teras saber o que eu acabo de descobrir. Ah, eu sei que é mais um impecilho. Mas isto é o que a gente tem recebido. Se a gente fizesse mais um filho, atingíamos o máximo do rendimento mínimo garantido. Nem pensar, nem pensar. Tira isto de pensamento. E se esse governo um dia deixa de governar e venha outro e tire o rendimento mínimo... Ah, Belmira, enquanto eles precisarem que a gente venha vetuar o rendimento mínimo, nunca acabam. Esse rendimento para muita gente, principalmente para quem está doente, é uma forma de governo ajudar. Agora há para aí muita gente nova que está de saúde igual a ti, bem podia ir trabalhar. Ah, Belmira, uma atrasada que tu és, eu sei que tem uma saúde linda. Mas se eu ficar doente, se eu for trabalhar, posso adoecer e para o governo é pior ainda. Jaquim, tu pensas de forma errada com isso que estás a receber. Que futuro é que vamos dar aos nós pequenos se não podemos dar estudos nem nada? Ah, Belmira, uma tola é o que tu és. Hoje em dia está mais provado que o casal que saiba fazer bebés tem um futuro assegurado. Oh pai, pai, então quer dizer que a gente não precisamos trabalhar? Claro, se fizeres como o pai que estás a fazer, só afastar-te a desbancar-me. Segundo o meu plano, o casal que faça um filho cada ano não precisa mais trabalhar. Basta ter umas ilusias, rezar a cozinha todos os dias pelo reino de mento mínimo, nunca acabar. Os pés a leite de anos, uma mãe a largar o par, e um pai que passa os anos a ver o trabalho passar. Um pai bem aposentado, que até gosta de cantar, mas que já nasceu cansado, e com medo de trabalharem. Olha, como o pai dorme bem! Dorme aqui, há horas sem fim! Oh irmão, será a doença que ele tem para dormir tanto assim? Não aguenta-se aqui e nunca cai. Pelos gentes do aval consome. E se a mãe tivesse a mesma doença que o pai, a gente morria todos à fome! Agora vai ficar aqui! Jáquim! 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 O almoço fica a cozer e está na hora de eu andar! Já vamos ficar a arregar! Ai, tu é que vais levantar e vais buscar. Bom, mira quantas vezes é que eu tenho que dizer para não me interromper-se enquanto estou a trabalhar. Jaquim, eu estou a ficar farta. Acredita que estou a ficar saturada. Olha, não te esqueça estejas pequenos para tratar. Agora vou trabalhar para não chegar a atrasar. Traz o cheque. Traz o cheque. Tu vais quem queira. Oh pai, pai, agora vamos ensalhar depois. Estamos daqui a bocado. Oh pai, hoje não pode cantar. O pai acordou-me muito cansado. Ora, pensando bem, vão vocês ter com a vossa mãe. A casa da patroa dela é uma coisa linda. Aí se a mãe começar a brilhar, vocês dizem que o pai teve que se deitar que não tinha dormido tudo ainda. Oh pai, pai, onde é a casa da patroa da mãe? Um dia. É, mas ensino. Venham vocês cá. Uns bocadinhos a cantar e outros a pé, chico-te uns tantos. Chega lá. Estamos a viajar. Espera-te, mãe! Essa minha patroa é porca que nunca vi. Nesta casa é só lixo. Ai, se não fosse que eu aqui viés, isso enchia tudo de bicho. Ih, menina! Que tanta coisa bonita! Que esta casa tem! Vocês aqui? Mas isto não se pode admitir. Ah, mãe, o pai mandou a gente admitir com a mãe. Ele disse que eu tinha acabado de dormir-lhe. E agora é que estou desgraçada. Olha, vêm vocês para ali brincar. Mas, por amor de Deus, vocês não mexam em nada. Para a patroa da mãe não brincar. Ah, mãe, fica descansada que a gente só vem para apreciar. Ah, eu acho bom esta chineca. Só me faltava esta gorra. Malandro igual. Nunca se viu. Ai, Jesus, Nossa Senhora, o que será que se partiu? Ah, mãe! Ah, mãe! Ah, mãe! O outro é particadeiro! Mentira! Mentira! Não, 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 não! Foi o gorra que partiu o gatinho! Mas, foi uma lispa, uma lispa. Foi este que tens dentro do lanceiro e dos copos todos para o chão. E agora como vai ser? Vamos para casa imediatamente. O teu pai hoje vai aprender a ser um homem daqui para casa. Ah, mas não vem aqui! Vai ficar castigo. Vamos para casa. Ah, mãe! A mãe tem calma. Quem inventou o trabalho? Eu não sei, mas diga em quem. Tenho a certeza que não falho, que de certo não penso bem. Por vezes me boi a pensar e com a ideia me paralho. Eu até gosto de trabalhar, só não gosto é de trabalho. A verdade, não gosto nada de trabalho. Até gosto é de trabalhar. Temos trabalho para andar, temos trabalho para sorrir. Temos trabalho para parar e temos trabalho para ir. Temos trabalho para comer e temos trabalho para vestir. E temos trabalho para ver os políticos. É mentira. Raios partam tanto trabalho, quem tal se lembrou? Mas quem seria o bandalho que o trabalho inventou? Jequinho, eu hoje vou pôr-te para um senhar, ao que tenho sofrido até agora. Ou dividimos as tarefas da vida por igual, ou eu pego em mim e vou-me em mim. Meu amor, tu tens razão. Eu até me sinto como vindo. A partir desta ocasião, o trabalho vai ser dividido. Durante o dia, tu vais trabalhar. À noite, como vens cansada, basta fazer-vos o jantar. Não precisas fazer mais nada. Depois, enquanto fazes a digestão, Passas a ferro, lavas o chão, Deixas a casa bem penareada. Lavas as tigelas, os talheres e as panelas, E não precisas fazer mais nada. Ah, nada é mais. Não precisas fazer mais nada. E tu, e tu, o que vais fazer? Não? Eu, como eu já nasci cansado, Fico para fazer rapazes que já é um trabalho bem pesado. E espero que Deus não te ouça. Olha, e vocês? Vocês podiam-me ajudar também. A gente fica para partir a louça Em casa da patroa da mãe. Nesta hora, afinamos como é habitual. Desta forma, festejamos as festas do carnaval. E as festas do carnaval, desta forma, festejamos. Como é habitual e nesta hora, afinamos. E as festas do carnaval, desta forma, festeira, atrapa da mãe. Amém. 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 A se encontrar, ser paz e felicidade No que vamos desejar Ter coragem e amizade Para os outros perdoar Ao cair sempre tentamos Pôr-nos de novo de pé Tentar fugir dos enganos Fazer caminhos de fé Como disse há dois mil anos O homem de Nazaré Donde eu sou Descobre o verde manto Vindo do alto da serra De lá, mãe Água pura e cristalina Que rega a nossa terra É do lá que saem laços Os sorrisos da padroeira Gastada faz os abraços Que era a nação a ilha inteira E vai voando pelos passos Que damos à soeira Lá, nossos avós Deixaram legado e recordação Nossos pais aproveitaram E deram continuação E aos nossos filhos Passaram a nossa educação A passar na minha rua Que por lá eu vos aguardo E aí está Convivendo com agentes lá na fonte do bastardo Acredito que assim vos iremos agradar Fazendo como para mim Quando me vão convidar À espera do vosso sim Para em nossa casa passar Onde o sol brilha ao rasgar As nuvens pela madrugada Passando o fico a olhar Nossa fonte inspirada E à noite se vai deitar Deixando a noite estrelada Vou partir E levarei nos meus olhos O brilho do teu olhar E ao seguir É a minha lá que eu vou pensando E a minha lá vou recordar A saudade é como o vento Que força o seu passar Se transforma no momento Em brisa fresca ao luar Parte mais Deixou o intento De novamente soprar Tal como os filhos que vão Fica a saudade que corta Nos pais cresce a ilusão No momento que os conforta Afagar seu coração Quando eles batem à porta Quando eles batem à porta A saudade é como o vento Amém. 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 Vem do Juncal, também esteve recentemente nos Estados Unidos, tem como título a comitiva do azar. O autor foi o Sr. L. Costa, a música é de Vítor Santos e tem 20 elementos. Também tem um elemento do Cabo da Praia, o Carlos Vieira, mais conhecido que Soca. Um grande aplauso para eles. Aplausos. 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 Boa noite. A continuação do bom carnaval. O nosso balinho regressou há quatro dias numa digressão que fizemos pelos Estados Unidos e Canadá. O que nós vamos apresentar aqui é precisamente aquilo que nós levámos lá. Ou seja, não tivemos tempo de mudar cantigas nem um assunto. Aplausos. Pedimos a vossa compreensão. Muito obrigado. Aplausos. 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 Amém. 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 Quando este grupo embarcou com destino a este lugar, Eis que alguém se aproximou e nos disse a soluçar Abraça meu filho amado, por favor lhe diz tão bem Que ele está sempre guardado no coração desta mãe Esta mãe que o criou, que o lembra em terridade Que desde que ele emigrou, chora lágrimas de saudade Esse filho que partiu, com vontade de vencer Que esta mãe nunca mais viu, mas que sempre a Deus pediu Para ouvir antes de morrer Qual é a mãe que não chora, por um filho ou emigrado E que não sonha a tua hora, e o verde novo a seu lado E qual é o filho também, que mesmo estando ausente Não tem sempre a sua mãe Em seu coração presente Eu vos digo, façam bem Amai a vossa mãe amada Porque a mãe é sempre a mãe Mesmo depois se fulgada Uma mãe é uma luz É um amor consagrado Basta ver, mãe de Jesus O que sofre ao ver da cruz O seu filho crucificado Da terceira, tão bem traco O azul do mar salgado Que com ondas de fago As ilhas têm embalado O incêndio das processões Que alimenta as nossas pés E o silêncio dos vulcões Que dormem a nossos pés As hortícias azuladas Água fresca da ribeira E a zoada das floradas Que desperta a ilha inteira Traga um foguete no ar O terreiro onde brincaste E a chaminha é fomegar Que de certo faz lembrar A casa que um dia deixaste A casa que um dia deixaste A casa que um dia deixaste Aσnio do marx Que de certo faz lembrar Amém Que de certo lembrar Que de certo lembrar Que de certo lembrar A Comitiva do Azar Com os seus intervenientes É o tema a apresentar Às pessoas aqui presentes Como faz parte da história Alguém com maneiras modestas Vem a esta terra de glória Mostrar praia da vitória E o programa das festas Com a dizer do coitado Que anda sempre em minha cama Vem a esta terra de uma hora E o nosso apariço Com a paixão de o de fora Vem a esta terra de uma hora É o lugar que este melhor Minhas senhoras e meus senhores imigrantes das nove ilhas de Açores do continente ou da Madeira eu como Presidente Estral quero-vos dizer que para mim é uma honra e um grande prazer ter-vos aqui à minha beira como todos devem saber hoje estamos aqui para acolher a comissão das festas da Praia da Vitória para esta casa e os seus associados receber tão ilustres convidados é um momento de glória a comitiva já devia estar entre a gente mas encontra-se relativamente atrasada devido a um grave acidente no aeroporto de Ponta Delgada na hora em que a Sato Internacional se preparava para levantar apareceu na pista um trator carregado de cepas de baterral em direção ao avião que já ia rolar pois foi uma grande confusão o trator bateu de frente no avião foi um choque infernal o trator ficou com o fozinho aberto e o avião todo coberto de cepas de baterral ligaram logo para a Berta Cabral ela mandou um aspirador de grande dimensão para esperar as cepas de baterral que estavam a cobrir o avião mais tarde o avião levantou já levava três horas e meia de voo quando alguém se levanta a grito e diz que o comandante da Sato Internacional tinha ficado com uma cepa de baterral metida na cana de nariz mas agora vou ter que interromper esta história para vos dizer que finalmente a comitiva da Praia da Vitória já se encontra entre a gente passo a fazer uma apresentação da comitiva em geral na frente o senhor Carlos Pavão presidente da Câmara Municipal para ele uma salva de palmas Boa noite minhas senhoras e meus senhores para mim uma albedria verdadeira e estaria com o meu nome uma vez que vai lá de ceira se precisarmos de um saco de semente blocos ou madeira a São Línia acaba para falar sobre ele agora está a entrar o senhor Francisco Ferreira Raposa presidente das festas da praia acompanhado com a sua linda e maravilhosa esposa e exaltina Maria da Cunha Cambraia uma salva de palmas a introdução Francisco 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 Fala Gagão Que? Olhe! Jé...já, já faz a...já...já...já...já...já...já...já...já...já...já...já...já...já...já...já... Eu o vi já daqui por...aquí por...aquí para...já...já... Olha, olha... Aqui não é...não é...não é...ah...já...já...já...já...já...já...mquíquinha... É, é...quela que mora...aquela que mora numa...numa casa baixinha... ao lado da igreja de Dom Brato. Ai, é isto, é isto. Não é! E é caralho? E é caralho? Ele não é filha da roda que peitou? É uma coisa bem para si! Olha, tu és bem pessoal! Oh, queres-me ver uma coisa? Eu vou dizer-me. Ei, ei, vira-me na... na América! É bem boa! Quando é? É filha da roda que peitou! Está gorda! Está gorda, não! Agora está a entrar o Sr. Anissete Fajão. Secretário da Comissão, que da ideia não vos saia. Seguido do Sr. Aparício Gaiteiro. Este, na qualidade tesoureiro das festas da praia. Eles também merecem uma salva de palmas. E, ai, ai, e tanta gente que tem esse saló? É oh, meu irmão! Ó, meu Deus! É nunca que vi louco desta maneira! Qual? Nada! Na vez que o defeito é chão. Entria um e eu, fez um chão cheio de covas desta maneira. Oh, eu sei que muitos alunos têm a feira, todos têm o chão de umas copas quadradas, que é para as mulheres que vêm dança já no dia inteira, eu deveria já o mesmo sentado. Isto, isto é uma obra habitual. Fizeram-me salunos que eu lhe atrocei. A minha mulher tinha toda a megeada, mas nunca a perdia a cabeça. Eu, 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 era um sorrido para aquela gente, quem solte as sorrugas devia estar rápido. Mas, oh, homens, aqui no Guar da Praia, as pessoas já vêm megeadas de cá. Oh, e há mulheres que só passem a coarinha, e diz-se das mais velhas. E então, estão gatinhas chicas ou gatinhas marinhas? Ninguém pode parar agora! Não, 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 não... Cuidado antes, sempre em minha casa... Tu dá soberta toda hora, E o nosso apariço, Com uma caixa, o que o devora. Oi! Oi, bom dia! Não há fracas! Mas o que é hora da senhora Santo Antón? Tu tens cão de património que deixas o mundo todo arrepiado. Meu nome é Ana Baidola. E o que é que posso ajudar? Tu conheces algum guá que possa comprar uma Coca-Cola? Oh, yes. Ali na Guard Station tem a vender. E lá tu o podes comprar. Já agora posso saber com quem estou a falar? O meu nome é Aparício Gaiteiro. Filho Guilherminho da Baldaia. Eu é que sou o tesoureiro da comissão das festas da praia. Mas bem não saber que um tesoureiro é um nome que eu nunca vi. Um tesoureiro é uma pessoa que toma conta do dinheiro. Numa saca como essa que está aqui. Oh, good. E ser um homem muito importante. Oh, e é que sim. Eu sou um homem de contato. Queres vir comigo almoçar no restaurante? É que estava, mas eu não posso demorar. A gente almoça, não está? Oh, olha. Então volte. E há de ser o coelhão. Pararam na maneira como esta gente os acolheu. Estes imigrantes são espetaculares. Onde será que o Aparício se meteu? Já o procurei, caras de lugar. Se calhar foi à casa do BMG? Tu, por amor de Deus, levanta-se a cabeça para o ar. Tanto que eu te avisei para não te impedares. É lá buscar de cabeça baixa, não quer dizer que eu não sabe fazer o meu lugar. Mas assim, nadares uma para a caixa e daqui a pouco vais ter que falar. Iete. Iete. Falar. No decorrer deste convívio espetacular, numa alegria sem precedentes, os nossos convidados vão falar para as pessoas aqui presentes. Como presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, nosso espelho, vou-vos fazer uma panorâmica geral das atividades do nosso Conselho. Começo por vos anunciar que a semana que vem vamos inaugurar a nossa Avenida Marginal. Também já temos projetado o novo hospital que vai ser feito ao lado da padaria de Juncal. Outro projeto que aprovado já foi, que vai trazer ao Conselho mudanças verdadeiras. Será uma linha de comboio entre a praia e as quatro ribeiras. O comboio sai do Largo da Luz, vai à Serra de Faixa e dá a volta à Santa. Depois toma a Rua de Jesus e vai direito ao Café de Gualanta. Carrega aí algumas bodeiras, segue logo para as quatro ribeiras, passando na Gualva certamente. Depois volta para trás, faz Vila Nova, Las e Sombras e volta à praia novamente. É ó, ainda falta muito para acabar. Olha, 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 olha! Olha ali a mulher do Vifi, ó! Ei mulher, cala-te aqui, o Sr. Presidente está a falar. Também dentro de poucos dias, além das obras já projetadas, as estradas das nossas freguesias vão ser todas alcatefeadas. Este Presidente, para além de ser inteligente, é um homem que tem perfil. Cá para mim, este Presidente nasceu foi no dia 1 de Abril. A nossa praia ainda vai ser uma das cidades mais giras. Ou então ainda vai ter uma máquina a te fazer mentiras. A Câmara Municipal também vai comprar três aviões e uma companhia estrangeira, para que os nossos imigrantes possam viajar direitos daqui para a terceira. E quando os aviões começarem a voar, para que os nossos imigrantes vaiam e venham, a gente manda a Sata apanhar onde as galinhas apanham. Câmara Municipal A Hora da Sitaश A Sita A Sita De Peixem A Sita A Sita A Sita Vітиpá A Sita 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 Estude veras preocupado, algo se está a passar, Já procurei o aparício por todo lado e não há forma de o encontrar. Não! A polícia de Boston está toda em ação, mas até agora não, meu chefe. A minha maior aflição é que ele tem a saca com o dinheiro da comissão. Será que eu vou... Mas quem é que queria raptar aquele acolêmico? A minha cabeça não sossega. Eu é que precisava ser raptado. Mas era por um gosto que te besse uma adega. Ah, pois sim. Olha, olha, olha. Eu tenho uma coisa para dizer no meio disto tudo. Eu não saio desta América sem comer um gelado de canote. Exaltino, o aparício é que me deixa preocupar. Olha que este meu homem... Olha que este meu homem sempre foi... De canto? Ah, está lá para fora! Não sei. Ah... Exaltino. É isso! Que estouro de calça! Vai mesmo! Vai mesmo! Que eu não dê tu! Tu! Então, vamos para a escola. Ei! Ei, tu pareces uma nice floanda! Oh baby, thank you! Eu gostei bem de almoçar o imago que tu! Eu nunca tinha comi-te comi-te à mercanda! Por que não vais para o hotel comigo? Comente dava uma noite de ternura e batei cristal de ir para um hotel com tudo! O pior é que os outros andam à minha procura! Achas que esses senhores da remissão são menores que esse pedaço de mel? Eu acho que tens toda a razão! Puta que paria comercial! A gente vamos para um hotel! Espera, meu coração! Me esqueceu-se em casa da carteira! Não faz mal! Aqui na saca da comercial tem dinheiro de banho de coelha! Não faz mal! Não faz mal! Não faz mal! Não faz mal! E o nosso convívio vai seguir neste ambiente extraordinário! De seguida vamos ouvir o presidente das festas e o seu secretário! E no dia 3 de agosto, a comissão está a pensar mal no dia 3 de agosto! Quando o sol esteja posto, a rainha começa a desfolhar! A comissão, a comissão, a comissão, a comissão em estando mandou fazer sete vestidos de qual de dentro! Que é para a rainha poder escolher um vestido à sua vontade! O quarto! O quarto! O quarto! O quarto da rainha aí estando, vai desfilhar! É de cu! É de cu! É de cu! Para trás! Aguanta! Ai vocês! Ai vocês! Aqui não é a mulher do... do grandeziano! Aquela! Aquela! Tu como estás? Exaltino, olha para o que estás a fazer! Levante a cabeça, desça o homem para lá! E se por acaso estiver a chover, a Comissão tem guarda-chuvas para oferecer, para ninguém se alegar. Ai Maria, ai Maria, saudades, saudades que eu tinha de ver. Mas é, esta velheca não me deixa falar. Isto, isto, assim não pode ser, espera, eu vou-me, é dizer-nos cá, vá lá porra. Ó, eu, eu, minha pessoa, eu, também queria vos dizer, dizer, que graças, graças aqui ao senhor presidente, ninguém, ninguém, ninguém leva dinheiro de casa para comer, que a Câmara vai dar comida de graça a toda a gente. Desculpe, mas essas coisas estão mal entendidas, a Câmara não vai dar-se comer a ninguém. Pois é, pois é, tu disseste nove mentiras seguidas, eu posso dizer uma, tá bom. Não, não é? Desde que eu cheguei aqui, tu tens sido uma tentação. Já lá vai uma semana e nunca mais vi a moto da comissão. Não fiques preocupado. Interessa que estejas a gostar? Eles esta hora já devem ter arranjado outros oreiros para o meu guarda. Eu adorei dormir contigo. Tu és mesmo muito querido. E tu, gostaste de dormir comigo ou já estás arrependido? Gostei muito, minha querida. Tu tens um corpo muito atraente. Mas porque é que tu dormes vestida? Tu tens vergonha de espelhar a minha frente? Sabes, eu sou muito envergonhada. Acho que sai à minha mãe. Ao enquanto não foi casada. Nunca se espiu na frente de ninguém. Mas essa vergonha vai-te passar. Com o tempo eu acho que mudas. Oh, oh, Wannam. Eu tenho uma coisa para te perguntar. Porquê? Mas porquê? Tu tens um aspar nas tantas cabeludas. Oh, my love. Tu não te iludas. Mas eu ainda tenho pensar moderno. As mulheres americanas são assim todas cabeludas. Está de cenó que cai no inverno. Temperatura quando é muito fria. Fortalece as raízes de Deus. Oh, eu não sabia que o cenó fazia nascer cabelo. Ainda tens dinheiro na sequinha para irmos ao jantar? Ora, ora. Ainda resta a santunha. A saca já deu o que tinha para dar. Então vamos gastá-la, meu amor. Não entres de pesadelo. Tens razão, minha telô. Vamos gastar essa texte pura. Mais cabelo, menos cabelo. Estamos todos muito preocupados. O Aparícia não apareceu até esta altura. A polícia já procurou em todos os estados. Até os bombeiros e os soldados andam à procura. Portugal é que é um país comandante. Um país de liberdade e valor. Tu pareces que vens chatear. Eu. É bem levado dos tapos. Esta América é um desconsolo. Após, estava a ouvir uma cerveja sentado numa valeta. Apareceu-me um polícia armado entrou, algemou-me e pôs-me na gaveta. E eu fiquei preso, sem saber o que fazer. E o polícia? O polícia falou num português meio arrastado. Para a próxima, que sejas apanhado a beber, ficas uma semana a fechar. Ok? Isto aqui é desta maneira. Com a polícia não se faz sem frente. Então, viva a polícia da terceira. Eles não aprendem um voaz por causa de uma coisa assim. Lá, de lá, se te vês numa tasca a beber um copo de vinho, há certa polícia, tanto bem adequado, que se mete logo ao hotelado e não te deixa a beber sozinho. Lá, se eles trabalhassem desta maneira, principalmente nas festas do burrão, metade do povo da terceira ia todo para a presença. Só me acontecem as ars, a toda hora. Pelo jeito, João Paris ainda não apareceu. Pior do que isso. Pior agora, é que a minha mulher também desapareceu. Será que foi raptada? Isto deixa-me de ideias perdidas. Qual raptada, qual nada. Mas quem é que queria aquela marreca mau pedora? Se calhar encontrou, foi um preto que lhe enchei suas medidas. Olha lá, eu não admito que falas desta maneira. Será que estamos entendidos? Pois é, eu é que estou-me a beber, e os outros é que andam perdidos. Aqui não é o apariço que vem ali? Hein, como eu venho de escorar? Oh, bondade, chega-te aqui. Por onde é que tens de andar? Tem andado a navegar? No mar da paixão? Já agora apresento a vocês o meu novo amor. Ai, presidente. Ana Paidola. Ai. Ai. Onde é que está a saca com o dinheiro da comissão? Está aqui? Peguem-se neste ponto. O que é que anda aí? Para aí que eu me vejo. Eu não tenho a culpa. Mas não tenho dinheiro nenhum aqui. Tu gastaste tudo para se avaliar. Achas que tivesse o dinheiro aí? E que eu te vim a trazer a saca? Será verdade o que eu estou a ver? Agora, agora é que temos o pobre, Ramal. Vá, vá, larga o ovo. Exaltina. O que é que estás a fazer? E é que respeito. Mas com esse gás braço dá-te. Calma. Calma, meu, 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 meu querido. Ah, porque é que estás tanto, tanto em te levar? Eu apenas fui arranjar um marido que eu tivesse tempo de me comprar um gelado. Acaba lá com essa brincadeira e vai buscar-me as malas para a gente ir embora. Tu, tu é que vais para o terceiro. Eu fico, eu, eu fico com o meu trabalho agora na América. Tchau. Oh! Good bye! Bye! Nice to meet you! Good bye! Thank you! Thank you! Oh! E eu vou ficar na América também! Oh! Também vai aqui! E quando chegar já chega... Eu vou chegar! Se vir-lhes a minha mão... E também eu vou rever! Diz-lhe! Mas diz-lhe! Também eu vou dizer... Que eu arranjei-te uma namorada de primeira! Classe! Primeira é... Primeira! Grande caboleiro! Ah! Ai caramba! Pai, só me resta agradecer a vossa visita que tanto adorámos E desejo que as festas da praia venham a ter O sucesso que todos nós desejámos Estou desiludido por inteiro! Foi um azar como o outro qualquer! Perdemos... Perdemos... O nosso tesoureiro! Perdemos... A saca com o dinheiro! E perdi a minha mulher! A tua exaltina foi um curão! Sinto-me arrasado! Para ser franco! E vês que como eu tinha razão! Não foi com bruto! Não é? Mas foi... Com bronco! Com bronco! Bem, sendo assim vamos parar de ser os três! Vamos! Com bronco! Ai que se parei para o mui que eu te amava mais vocês! Oh! Mas tu não ias ficar com a tua namorada Que já nem me lembrava de ti sequer! Ewa! 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 Eu agora descobri Que aquela excomunguada Era um homem vestido de mulher! Ela foi à casa de banho fazer xixi E aí pus-me a vigiar para o mui que tinha! Foi-lhe aí que eu descobri Que o guacho tinha uma pomba igual à minha! Aí também era pedidinho! O assunto terminou! Pra quem está aqui a ver? Algo que o grupo ensaiou sem querer vos ofender Não foi nada de especial Apenas uma brincadeira Deste baile indujugal Que se sente em Portugal Mesmo estando à tua beira! O banho e sete um coitado Que anda sempre brilhado A superna toda hora E o nosso amareço Com a paixão que o devora Sai-me de ver o Cristo É outra festa e perna hora Já sinto aí, meu amor Já sinto aí, meu amor Já sinto aí, meu coração Que a nossa separação Se aproxima lentamente É tão difícil deixar A ternura deste altar Nos abraça docemente Oh, quem pudesse parar O tempo para não chegar Há hora de dizer adeus Mas a vida é mesmo assim Tudo o que nasce tem fim Menos a graça de Deus Foram anos a sonhar Foram anos a sonhar Com a hora de abraçar Esta vossa comunidade Este sonho tão amado Já se encontra condenado A ser filho da saudade Eu jamais esquecerei Esta terra que encontrei Uma amizade verdadeira O imigrante acolhador Que abraça com amor Tudo o que vem da teseira Mas a senhora Que a nossa semelha Que a minha amizade Ou tudo o que vem da teseira É muito mais importante A tendência é que seja O que vem da teseira Que o que vem da teseira E o que vem da teseira Que a sua treino Que a sua treino A quantidade cheia d'uva É muito mais foda O que vem da teseira Neste momento perfeito, com carinho abro o meu peito A ti, gente hospitaleira, para dentro dele levar Algo que queiras mandar para a nossa ilha terceira Levarei os teus desejos, os teus abraços e beijos A tua chama de calor, para na terceira entregar A quem por te perguntar, aqui estarei ao teu dispor Levarei para os teus pais, os sentimentos reais Que o teu coração contém, com amor vou abraçar E direi para consolar, que vocês aqui estão bem E à igreja vou também, agradecer à Virgem Mãe Teus afagos radiantes, e ao fim dar de cada dia Rezarei um Ave Maria, por todos os imigrantes A quem por te perguntar, aqui estarei ao teu dispor Nesta hora que a ti canto Que o divino Espírito Santo Fique em vossa companhia Que vos dê muita saúde Uma vida em plenitude Cheia de paz e alegria Nos quatro cantos da terra Não haja sinais de guerra Que os homens sejam sábios Que as crianças possam brincar Ir para a escola e voltar Com sorrisos nos lábios Que haja um fim para o egoísmo Um fim para o terrorismo Que mata a cada minuto Vamos viver de mãos dadas Sem torres derrubadas Nem famílias de luto Para que o nosso bom Jesus Que um dia morreu na cruz Não venha dizer assim Pai deles tem piedade Eu morri para a humanidade E eles nada fazem por mim Queание cinco heres de cia-me Está meu saldão Que cometi a minecraft Que a grande luta É issoe que isso Que comete a isto E o teu negócio Que o Α Evita que os amigos Eu tenho Eu tenho Uma vida cheia do mundo Cântiga que agora faço Deixo a todos um abraço Neste nascer da saudade Imigrantes, muito obrigado Deus no céu seja louvado Por tanto hospitalidade Este grupo do Jogal Vai partir para Portugal Nos braços da despedida Mas te leve com emoção Dentro do meu coração Do resto da minha vida Porque essa viva chama De um povo que ainda ama A ilha que embalou Tu és a raça festeira Daquela ilha terceira Que a natureza formou Tu és o mar de flores És o rosto dos Açores Nove estrelas da beleza És irmão sobre o todo És as cores e o escudo Da bandeira portuguesa Que a natureza faça E quem fará E quem Daddyara Tu és a raça festeira Por tanto centres Hoje tu és o meu anel, com a vida cheia de luz E quando preciso for, estarei-nos ao Lisboa Cabeçaia do Jesus Amém 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 Imiigrantes amigos meus, pensei-nos a Deus Uma vida cheia de luz E quando preciso for, estarei-nos ao Lisboa Na terceira de Jesus Obrigado Muito obrigado a todos. Como já foi dito aqui pelo Sr. Carlos, nós fomos aos Estados Unidos e ao Canadá. Claro que em tão pouco tempo não podíamos mudar a nossa letra das cantigas para cantá-las aqui, mas também pensámos que a letra que trouxemos para aqui, que é as mesmas que levámos para lá, servia para a nossa gente. Porque para quem tem familiares lá fora, para quem tem amigos, pessoas de estimação, e quem tem sentimentos, penso que isto tanto dá para cá como dá para lá. E foi isto que quisemos fazer, mostrar a vocês o que fizemos lá fora. Outra coisa, nós em todos os salões que atuámos, vinha pessoas ter com a gente e diziam assim, olha, se fores ao cabo da praia, se fores a outro lado, dá um abraço aos meus familiares e amigos. E é isto que o nosso grupo está aqui a fazer, é enviar aquele abraço de saudade que os nossos irmãos imigrantes mandem para vocês. Está entregue, um bom Carnaval e boa noite a todos. Está bom? Estou em casa. Obrigada. 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 Carnaval é a saudade que meu peito gosta de ter. Quando se nasce para o Carnaval, vem a graça natural, quer no quarto ou no caminho. Esta festa está a comer. Não me acompanhei. Voltei outra vez sozinho. Subir ao palco não me custa. A plateia não me assusta. Por isso, não tenho dó. Eu não vivo sobre brasas e, para não sujar várias casas, sujei uma camisola. É que, nascido nesta terceira terra de Rianda Preira, onde se entou no dias 40 anos a cantar e nos portos em cenar não se fazem todos os dias. O Carnaval da Terceira é a festa mais pagueira. O guardém-nos em tesouro. Posso não ser homem de sorte e tenho medo que chegue a morte sem fazer as mudas de ontem. Em criança, comecei e o Carnaval abracei esse amor meu peito em cena. Há 40 anos vou na dança para continuar o herança do povo da nossa terra. Meu pai, o Carnaval amou. E esse legado deixou para eu seguir esse destino. Ensinou-te a viver com palma. E a sua cobertadalma foi o vestido do meu saber. Já me sinto fraco da mente. O Carnaval está aí de gente. Já me sinto fraco da mente para grandes textos de curar. E para não amassar ninguém, este ano achei por bem do Carnaval do Reformar. O assunto desta comédia, não é drama nem tragédia, foi o tema que me lembrei. Vou fazer umas viagens pelas várias personagens que nos paltes ensinei. Comecei com um ratón. Fui farista e do leão e o toureiro a fumar. Um lado fui de anjinho, o outro lado fui de varinho e o outro de aberto a bar. Fui ao festival da canção, aplaudido pela botilhada onde não havia tropa. Tão bem esse fruto divertido, talvez do público esquecido, foi o que passei à Europa. Já fiz apresentador, um ano fui de inspetor e também já fui de petulado. No outro lado fui ao dentista e já apresentei uma artista, Tia Maria Delgado. Já fui mulher-se-foiadora do ensino professora, mas agora pouco vejo. Andava muito contente e tão bem já foi o jeito de andar de balas de salvejo. Um ano, bem confusório, porque sofria depressão e precisava de melhorar. O outro ano fui ao turão bem, mas ele era que veio e queria marinar. Para que o povo veja que eu pertenço à igreja, abençoei o sacramento. Fui, fui apenas a fingir, de paz, tive-me vestido e realizei o vazamento. Há homens tão despedidos, mas cada vez mais despedidos, levaram o chiquito ao calvário. Depois, logo de seguida, as canções da nossa vida e quem quer ser milionário. Trago a lua no regaço e também já fui palhaço no circo da ilusão. Ainda vestido de novo, está na livrança do povo, desabatos de um ratão. A reforma, vou pedir, não sei se vou conseguir, é viver nunca de vez. Talvez eu possa voltar para os papéis ensinar de bêbado e de voeiro. É porque eu ainda tenho um sonho, neste mundo pouco risonho, onde só se vê traição, depois poderia voer, mas também estava a fazer de poluísse e ladrão. Vários papéis ensinei, de todos eles gostei, foi a intenção acabar. Desculpem algum engano, porque erraram um ano e são tempos que não sabe errar. Um abraço ao que está presente e àquele que está ausente desta ida de Jesus. Um beijo ao que está doente e louva a Deus, onipotente pelo peço da sua cruz. É que às vezes temos que seportar a vida que nos faz chorar sem entender o mistério. Nós nascemos para sofrer e um dia para descer à terra do cemitério. Ó povo da nossa ida, terá-vos beijos de maravilha e lançar-vos nesta prova. E um abraço ao mundo inteiro que vos manda o primeiro bem da Igreja da Vila Nova. Viva o Código da Pai e o Código da Vila Nova! Viva 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 o Código da Vila Nova! Se inscreva. Se inscreva.